O Mascarado Descarado O Mascarado Descarado Primeiro o posto de gasolina Depois vai ao supermercado E muito cuidado para chegar ao banco Antes de fechar Compreendeu? Terminei as minhas contas para hoje Primeiro ir ao posto, depois Supermercado e cuidar de chegar ao banco Antes de fechar Sim, sim, eu lhe digo O Aldo, eu vou fazer compras Mas onde será que está ele? Nunca está por perto O Aldo, não venha por trás assim Você sabe que isso não faz bem ao meu coração Bem, eu vou fazer compras E voltarei logo E se algum de seus amiguinhos vier Cuidado E não brinque na rua Cuidado com o degrau É o que se diz nessas ocasiões Mas eu estou sempre preparado Oh, de casa Não querem ganhar dinheiro? Oh, finalmente Lubrificada ou só gasolina E veja a pressão dos pneus Eu vou limpar o para-brisa E depois sair para fazer compras Polícia, socorro, assalto! Oh, meu diabos, filho Se eu não posso ser atendido Sem que der esse show Eu vou passar a usar outro posto Eu nunca vi uma coisa dessa Se ensinou Ei, espera aí Não me dê uma nota fiscal Oh, ora, bolas De quase eu completava Mais um talão da fortuna Oh, ora, essa, borboletas Nada como os velhos tempos E que se tinha um balconista amigo Para nos atender Oh, que bons tempos Oh, que bebezinho bonitinho Que bebe engraçadinho Oh, é mesmo Oh, tchau, tchau Oh, que menininho lindo Vejamos Levar ketchup Salmão defumado Água ras Pecinhas chatas Que são danadas para encrencar Vamos ver Filé de onça Lata grande De chá supertreco E uma garrafa De um litro de água Em pó É, vai se achar É favor Não apertar Os abacates Estão duros demais Oh, peras em caudas Que sorte Está na época Ora, ora Parece que vai chover O cubo e o caracó Está meio tarde O banco vai fechar A tarde hoje está meio fria Oh, boa tarde, senhora Shelton O tempo mudou bastante, não é mesmo? Ela vai resfriar-se naquele vestido Ora, mas que decote, não é mesmo? Agora todos fiquem bem quietos Oh, o que eu fiz? Deixe-me ajudá-lo Com mil perdoes Que eu fui fazer Oh, não Mapel, Mapel Esse homem Aroldo Será que não posso mandá-lo fazer nada Sem que você se atrapalhe? É, mas ele 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 Oh, meu bom homem Afinal, eu só apanhei as suas compras Eu não tinha nenhuma intenção De ficar com elas Olha, aqui está tudo Tudo certinho, certo Mister Magu Posso falar de um tanque? É, eu fiz todas as compras Mister Magu Oh, sim, sim Eu lhe digo Este foi um dia cheio O que é um dia? 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 Obrigado.